Novo semestre, nova escola, será que eu vou ter um material novo? Olá, meninas, meninos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos organizar o meu material juntos! Gente, eu tô muito ansiosa pra esse novo semestre. Ó, Amília, a Amília também tá tomando um solzinho aqui. Inclusive, eu tô aqui fora porque dentro de casa tá um pouco frio. E aqui fora tá batendo um solzinho, sabe? E o sol é bom pra recarregar as energias. E eu tô muito feliz porque a gente tá indo pra um novo bimestre, uma nova escola, um novo semestre. E um novo material. Será um novo material? Bom, vamos lá juntos então. Essa aqui é a mochila que eu tava usando. Com esse estojo, com essa postila. Deixa eu ver, tem umas folhas. E pra eu organizar, não sei se vocês são assim como eu. Mas eu, pra organizar, primeiro eu tenho que bagunçar pra depois eu arrumar. Então é isso que eu vou fazer. Vou bagunçar pra conseguir arrumar, gente. Pronto, tirei tudo que tinha aqui dentro. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui nos bolsos. Não. Tirei tudo daqui e vou mostrar pra vocês uma coisa muito legal. Olhem a minha nova mochila. Gente, é muito linda, né? Fala sério. A outra mochila, ela também tá perfeita. Claro que ela tá um pouquinho suja embaixo. Eu acho, mas se eu lavasse, eu conseguiria usar ela, continuar, usar no ano que vem também. Só que essa mochila da Luluca aqui, nessa cor, também é muito linda. E eu quero usar ela. Porque eu simplesmente adorei essa mistura de azul marinho com rosa. Eu achei a coisa mais linda. Então eu quero usar essa nova mochila. Na parte interna, ela é igual a minha antiga. Tem todos os mesmos bolsos e ela é muito espaçosa também, igual a outra. Só que a diferença é que ela não tem esses dois bolsos, né? Aí ela tem um bolso maior aqui no meio. E aqui também tem esse chaveirinho escrito Lu, com as minhas cores favoritas, que é rosa e azul turquesa. Então, gente, vamos lá começar a arrumar. Bom, como vocês sabem... Bom, eu não sei se vocês sabem, mas eu já contei que eu mudei de escola. Então, o método das apostilas da minha escola... Das apostilas da minha escola nova não é mais ângulo agora. É esse aqui, que é trilhas. E aí, gente, eu vou colocar... Gente, eu achei essa amiguilinha aqui atrás muito igual a mim. Ela segurando o celular ali, filmando. Eu achei ela igual eu. E antes eu tinha uma apostila, que tinha todas as matérias. E aí agora eu tenho duas. Então elas ficam divididas. Aí aqui tem análise linguística, literatura, geografia e história. E aí aqui tem matemática, biologia, física e química. São divididas em duas. E aí eu vou colocar as duas. Depois, gente, eu não vou precisar carregar as duas apostilas, né? Mas, por enquanto, vou deixar as duas aqui, ó. Vamos pôr aqui atrás. Gente, tá muito animada. E daí eu tenho também uma inteira de filosofia e uma inteira de arte. Que eu já vou explicar pra vocês uma coisa que mudou. Antes, deixa eu colocar essas duas aqui, gente. Coloquei todas aqui atrás, nessa parte do velcro. E daí eu já vou fechar esse velcrinho aqui atrás. E aí, gente, os meus cadernos. Peguei esse aqui com essa capa, que tem 10 matérias. E eu vou conseguir dividir direitinho. E essa outra capa com mais 10 matérias. Então, são os dois cadernos mais grossos, ó. Que tem mais folhas de 10 matérias. Com essas capas muito lindas, gente. Eu adoro. Na nova escola, eu tenho 17 matérias. 17 matérias é muita coisa. Mas, tudo bem, gente. E é por isso que eu tenho dois cadernos de 10 matérias. Nossa, quase furei eu aqui, gente. Gente, antes de eu colocar os meus cadernos na mochila, eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Primeiro, essa parte, tá? Que eu já adoro. A maioria dos cadernos que eu vejo, essa parte aqui é toda branca, né? E a do meu caderno, ela é assim. Eu achei isso muito legal. Daí tem esse envelope aqui pra você guardar. Tipo folha solta, essas coisas, sabe? Daí tem essa parte aqui, ó. Maior. Pra guardar aqui dentro. Outro envelope. Outro envelope pra guardar aqui. Ai, ai, ai. Ai, eu achei que era um bicho, mas era isso aqui da mala, gente. Achei que era um bicho andando em mim. Ah, tem mais um envelope aqui nessa parte de trás. Então tem esse, esse e um aqui no meio, né? Que eu tinha mostrado pra vocês. E essa parte. Eu sou apaixonada, eu amo adesivos, gente. Eu amo, amo, amo adesivos. E olha esses adesivos, que incríveis. Gente, esse adesivão e esse adesivão é aquele tipo de adesivo que você só dá pro amigo que você gosta muito, muito mesmo. Porque é o maior adesivo do caderno. E pra vocês, eu daria o maior adesivo do meu caderno. Isso é uma demonstração de amor muito grande, né, gente? Vocês concordam comigo? Gente, aqui você escreve seu nome, seu telefone, seu e-mail, o nome da sua escola ou faculdade. E aqui é o curso, né? Então, tipo assim, se você tiver no quarto, quinto, sexto, sétimo ano, oitavo, nono, você vai colocar aqui, entendeu? Primeiro, segundo, segundo. Ou depois na faculdade, você coloca qual é a sua faculdade, entendeu? Isso aí, assim, gente. Daí aqui é uma parte de planejamento. Aqui é o planejamento do ano. Então tem os meses aqui. E aqui é da semana. Como esse caderno são dez matérias, ele já divide pra você, né? Então aqui, pra dividir a matéria, é essa folha. E eu achei a coisa mais fofa. Você vai colocar a matéria que vai vir, o nome do professor e a sua turma, né? Tipo, no caso a minha é primeiro ano A. Então você vai colocar aqui. E tem gente que muda de sala, né? Acompanha, por exemplo, a aula de matemática é na sala 50. Verdade, gente. Tipo, se você mudar de sala, você coloca o número da sala pra você poder lembrar. Então agora eu vou guardar aqui meus dois cadernos. E o que eu tinha falado pra vocês que mudou é que, assim, vocês viram que eu tenho uma apostila de arte, né? Então, eu não tenho mais desenho em artes. Agora é a história da arte mesmo. Então eu não tenho mais. Mas eu peguei aqui meu caderno de desenho pra mostrar pra vocês que é muito linda essa capa. Eu adoro ela. Ela é toda, tipo, cheia de... Como que eu posso dizer? Lulucas. Cheia de lulucas. Mas não era isso que eu quis dizer. Ela é cheia de, tipo, ícones. Grafismos. Grafismos, de ícones. E eu adoro isso. Essa aqui é a minha foto preferida dessas todas. Porque eu acho muito legal essa bola de chiclete, assim. Muito legal, né, gente? E não vou usar ele, infelizmente. Mas vou usar pro meu hobby. Que eu adoro desenhar, mesmo não sabendo. Vocês tinham que ver. Eu sou horrível em desenho. Mas eu adoro, gente. E eu tava usando esse... Nossa, quase que ele voou. Quase que vai pra piscina o estojo. Quase que vai. Eu tava usando esse estojo aqui. E agora eu vou usar esse. Que combina com a mochila. Gente, muito lindo, né? Esse estojo. Combinando. Eu adoro coisinhas combinando assim. Eu acho muito lindo. Divisória do estojo. Eu já mostrei pra vocês. Que eu adoro. Porque ele é um estojo organizador. E aí ele tem muitas partezinhas pra você colocar a caneta, né? Tem aqui. Dá pra você colocar a caneta. Ou lápis de cor, ou lápis. Que você quiser. Aqui, aqui, aqui. E ainda tem essa parte. E eu adoro. Então, no meu estojo antigo. Tem os meus lápis de cor. E eles estão intactos, gente. Fala sério. Estão todos em perfeito estado. E assim, gente. Daria pra reutilizar esses lápis de cor facilmente. Só que eu não tenho mais artes, né? Então, não tem porquê eu levar os lápis de cor. Por isso, eu vou pegar essas canetinhas. Porque caneta colorida, gente. Eu ainda gosto de usar pra fazer títulos. Não só em desenhos. Ai. E essas mini canetas são muito fofinhas. Então, eu vou organizar elas aqui. Eu acho que vai ficar muito legal. E aí, tem as canetas normais. E as canetas com glitter. E eu vou colocar todas aqui. Então, eu vou pôr assim, ó. Concentrado. Fiquei quieta do nada, né, gente? É que eu fiquei muito concentrada. Gente, olha o nome da caneta. Cabana banana. Será que tem cheiro de banana? Tem. Cheira. Sentiram, gente? Ai, que bonitinho. Ó, ficou desse jeitinho as canetas. E aí, agora, nessa outra parte, eu acho que eu vou colocar... Lápis de escrever. Ah! Eu vou colocar lapiseira. Aqui, ó. Uma lapiseira. Ai, meu Deus, tá caindo, gente. Não caia. Não caia. Eu vou pôr. Gente, aqui, eu vou colocar lapiseira. Daí, eu vou colocar mais uma lapiseira. Porque eu gosto de ter duas. Se uma acabar o grafite e eu estiver no meio da minha escrita, eu só pego a outra. Se não, eu preciso reabastecer. Depois, eu vou e coloco o grafite de novo. Só que não tá aqui a minha outra lapiseira. Nem os meus lápis de escrever. Eu não sei o que aconteceu. Então, depois eu coloco. Daí, nessa parte de baixo do estojo, eu vou colocar o compasso. Eu vou colocar... Tem duas colas aqui também, gente. Duas colas no estojo antigo. Eu vou colocar uma só. Daí, eu tenho uma fita métrica. Pra que eu levo uma fita métrica pra escola? Eu não faço ideia. Então, não vou colocar. Uma cola líquida. Eu não sei por quê. Se eu não tenho artes, eu não sei pra que que eu vou usar a cola líquida, né? É melhor não levar, né, Lu? Eu faço slime na aula. Brincadeira, gente. Eu não vou levar, então, a cola líquida. Gente, eu falei assim, eu faço slime na aula. Minha mãe regalou o olho, assim, tipo... O quê? Eu tô pagando a escola pra você fazer slime na aula. Eu vou colocar esse branquinho. E ele é de pandinha. Branquinho ou corretivo, eu não sei como vocês chamam. Mas ele é fofo, né, gente? Eu vou colocar ele aqui. E essa cola também. Assim, ó. Da série A, desajeitarás. E eu vou pôr também essa caneta de lua, que ela é muito fofa. Olha, gente. E eu vou fazer skincare com ela. Tá, meninas? Assim, ó. Eu vou pôr ela aqui, ó. E depois eu termino de colocar as coisas nessa parte. Tá meio desorganizado ainda, mas depois vai ficar melhor, gente. Eu prometo. É, porque falta caneta esferográfica, né, Lu? Qual caneta que você vai escrever? Falta caneta, falta caneta preta, falta caneta azul, falta caneta... Caneta azul. Caneta azul. Falta lapiseira, lápis, caneta azul e caneta preta. Borracha. Borracha, é verdade. Não, você já sumiu com todas as borrachas, Lu? Vamos mudar de assunto? Gente, então, né? Aí, continuando. No bolso da frente, eu vou colocar os chicletes da Luluca. Porque, gente, eu adoro mascar chiclete. E é bom, às vezes, pra tirar o bafinho, né, gente? Então, eu vou colocar alguns chicletinhos da Luluca aqui nesse bolso da frente, junto com alguns post-its. Eu gosto muito de post-itsinho assim, pequenininho, porque dá pra fazer anotações, né, gente? Pequenininhas. E, às vezes, não cabe no resto da linha que eu tô escrevendo. Então, eu vou e colo um post-it. Não é melhor colocar no outro bolso, Luluca? Porque aí, deixa só pra balinha e chicletinho e o... Aqui, ó? É. Ah, boa ideia, mami. Vou colocar no bolso de trás, então. O post-it eu vou colocar nesse bolso de trás. E aí, nesse da frente, vão ficar só as balinhas, os chicletes e tal. Então, eu também tenho esse chiclete de quando eu tô com dor de garganta. E tá até com pão no meio dele. Eu não tô com dor de garganta, né? Então, eu só vou levar se realmente precisar. Esse aqui é meu horário de aula. Meu horário de aula da escola antiga, né, gente? Então, eu nem vou precisar mais dele. Não, 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 não. Porque eu tô indo pra uma escola nova, né, gente? Então, fazer novas amizades. Eu acho que vai ser legal. É triste, mas vai ser legal, né? Então, agora, vou guardar meu estojo aqui dentro da mochila também. Nossa, ficou meio pesada essa mochila, hein, galera? Ui! E ainda falta necessidade de maquiagens, né? É, galera. Gente, como tem o envelope no caderno, eu não vou levar a minha pasta. Porque se tiver muita folha, se começar a não caber mais nos envelopes do caderno, aí eu ponho a pasta. Mas eu acho que não vai ser necessário, porque eu acho que vai caber tudo lá. E ficou assim a minha mochila. Gente, eu tô ansiosa pra esse segundo semestre. Eu acho que vai ser muito legal. E eu tô muito feliz com os meus materiais novos. E eu simplesmente amei essa mochila. O que vocês acharam, gente? Tá combinando com a sua roupa, Lu. Olha, tá mesmo. E eu vou assim pra escola, então, com esse look. Gostaram? Brincadeira, gente. Não vou, não. Bom, gente. Então já tô aqui, ó. Pronta. Pronta para ir. Me digam o que vocês acharam dessa mochila. O que vocês acharam dos meus materiais. E coloquem aqui embaixo nos comentários o que eu posso ter esquecido de colocar na minha mochila. Além das coisas que a gente já tinha falado aqui nesse vídeo. Caneta, borracha. Além da caneta, da borracha. Da caneta azul, da caneta preta. Da borracha, da outra lapiseira. E dos lápis de escrever. O que mais que eu esqueci? Me contem aqui embaixo nos comentários. E me contem também se vocês mudaram de escola. Se vocês continuam na mesma escola. Se vocês estão ansiosos pro segundo semestre. Se as aulas de vocês já voltaram. Se as aulas de vocês vão voltar. Contem pra mim como estão tudo da escola de vocês. Contem pra mim nos comentários. Um super beijo. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.